Me dá imagens do drone agora, por favor, mostrando ainda os estragos causados pelo acidente. São imagens ao vivo, o avião continua no local, muito estrago no imóvel, caiu sobre uma casa, inclusive havia pessoas na casa no momento da queda, ninguém que estava no imóvel se feriu, seis pessoas que estavam na aeronave, todas elas foram socorridas no local do acidente, duas infelizmente não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital, outras quatro continuam internadas. Eu vou ao vivo também, agora por terra, Larissa Dourado traz informações para a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Bom dia para você, Larissa, quais são as últimas informações? Olá, bom dia para você, Marcelo, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã, isso mesmo, nós estamos inclusive aqui na parte de trás, onde fica esse comércio, esse sobrado, onde esse avião, esse bimotor caiu na tarde de ontem, por volta de 5, 5 e 10 da tarde. A gente está aqui ao lado do Major Lobo, do Corpo de Bombeiros, que esteve também fazendo parte dessa equipe de 25 bombeiros e várias viaturas que estiveram aqui no local para ajudar no socorro dessas seis vítimas. Infelizmente, dois homens já morreram, confirmada essa morte pelo Hospital de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, e outras quatro vítimas continuam internadas, o estado delas é considerado grave. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, inclusive, sobre essas vítimas. As informações que nós tivemos aqui é que ontem a equipe do Seripa já esteve aqui por volta de 10, 11 horas da noite para fazer a primeira avaliação dessa aeronave e também saber aí as possíveis causas desse acidente. Bom dia, Major Lobo. Conta para a gente. Primeiro, como que foi o primeiro contato do Corpo de Bombeiros aqui no atendimento a essas vítimas? Qual foi o cenário que vocês encontraram? Bom dia. Bom, inicialmente, as primeiras equipes que chegaram aqui no local foram as equipes da Polícia Militar, do 13º Batalhão da Polícia Militar, que é aqui nas proximidades do local do acidente. Em seguida, as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram. Então, já havia um trabalho inicial sendo realizado pelos policiais militares, e assim que nós chegamos com as nossas equipes, iniciamos esse trabalho juntamente com eles. Nós tínhamos vítimas ainda presas às ferragens da aeronave, então foi feito um trabalho para retirar essas vítimas, que inclusive eram as vítimas que estavam mais graves. E elas foram retiradas da aeronave, estabilizadas e conduzidas ao ambiente hospitalar. Certo. E agora a gente acompanha, inclusive para você que está acompanhando o Balanço Geral, imagens do drone, né? Giovanni Drone está fazendo para a gente ao vivo na tela da Record, e também as imagens aqui do Sérgio Márcio. O que acontece? Qual é o próximo passo agora? Quem que faz a investigação? Explica para o pessoal de casa, porque agora fica toda dúvida, né? O Corpo de Bombeiros continua dando apoio? Como é que funciona? Olha, o Seripa, que você citou aí no começo da reportagem, ele é o Centro Regional de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né? Então ontem eles já estiveram aqui, vieram de Brasília, estiveram aqui às 11 horas da noite, já iniciando a investigação aí das causas do acidente. Vão retornar agora pela manhã, então é o órgão responsável legalmente, né? Para fazer a investigação das causas do acidente. O Corpo de Bombeiros, ele continua atento, né? Mas assim, a situação de risco, ela foi controlada, então a gente continua dando o suporte, né? Até para alguma, porventura o Seripa precisar de algum apoio, nós estamos à disposição. Marcelo? Eu gostaria de saber do Major, Larissa, com relação à dificuldade dos bombeiros, porque olhando daqui me parece que o avião está suspenso. Isso dificultou o trabalho de resgate das vítimas? Marcelo pergunta para o senhor como que foi esse trabalho, parece que o avião está suspenso, né? O que dificultou ele para poder retirar os corpos dessas vítimas que ainda estavam vivas? É, o avião ele ficou sobre o telhado de uma residência e escorado praticamente no muro de um supermercado que é ao lado dessa residência, né? Então foi feita uma estabilização com alguns andames e em seguida já foi iniciado o trabalho de retirada das vítimas. Até porque é um acidente grave, né? A gente já tem que imediatamente, que chega no local, já fazer a retirada das vítimas. Tinha um pouco de derramamento de combustível, né? Havia um forte odor de combustível sendo exalado. Então a gente teve que trabalhar também no sentido de fazer o resfriamento e neutralizar essa situação de risco de incêndio para poder retirar as vítimas com segurança. E agora o Corpo de Bombeiros, depois que for feita essa avaliação do Seripa, o Corpo de Bombeiros vai fazer uma avaliação sobre o avião para que possa fazer a retirada. Essa retirada é feita pelo Corpo de Bombeiros ou não? Não, essa retirada também ela fica a cargo do Seripa, né? Ele que determina como é que vai ser feita a retirada, até porque ela influencia também na investigação das causas do acidente. E sobre a questão de estrutura do prédio, né? A gente vê que parte das asas ficou ali dentro desse supermercado, desse sobrado ali. Como que é feita também essa avaliação? A gente já acionou também a Defesa Civil Municipal, né? Por hora a gente orienta os moradores para que não retornem para a residência e orienta quanto aos riscos, né? A Defesa Civil Municipal já foi alertada, provavelmente vai estar aqui também no período da manhã para fazer o laudo técnico de risco ou não do retorno ali para as edifações. Teve alguém ferido dessas casas, desse comércio? Tinha alguém na hora que aconteceu esse acidente? Não, não tivemos feridos entre os moradores, nem entre os terceiros que habitavam aqui a região. Tivemos apenas os seis feridos da aeronave. E aí